Aquilo não tem condições. Falta de segurança. Nós somos a falta de quatro professores. O presidente da república. Aparece quando quero. Ora viva, sejam todos bem-vindos à primeira edição do Radar Escolar. Aqui vamos retratar o dia a dia das escolas do país. Hoje é sexta-feira 13, considerada popular e supersticiosamente o dia de azar. Começamos com o município de Icolibengo, onde os alunos da escola 6085 e por sinal única no bairro Santa Paciência, pedem por melhores condições na escola. Este é o retrato da escola primária 6085 do bairro Santa Paciência, no município de Icolibengo. Aqui os alunos queixam-se das condições precárias da escola, escassez de carteiras, falta de energia, água e insuficiência de salas para acomodar o número de alunos matriculados. Eu quero que na minha escola fique com luz, carteira. Nós estamos sentando duas, três carteiras, quatro pessoas. Não está bom. Nessa escola, o trato está feio. Queremos que também tenha luz, água. Também queremos que mude um chão. O chão se jazbata, fica muito feio. Saí na escola bem chato, estamos a sair brincar. Eu gostaria de mosaicar a escola e aumentar algumas salas. A diretora Isabela Almeida reconhece as dificuldades que a escola enfrenta e diz que já informaram a direção municipal, mas até o momento a situação não está resolvida. Sendo a única escola pública primária na comunidade da Santa Paciência, nós enfrentamos várias dificuldades. Não temos o pátio vedado, a estrutura está em fase de degradação. Então, temos 45 carteiras em cada sala. Não é suficiente, porque estão sentados em duas carteiras. Temos três cadeiras para três alunos. Nós informamos a diretora municipal e, de momento, segundo a chefe, não temos ainda carteiras. Estamos a aguardar até o fim do ano e ouvir e saber quando é que teremos as carteiras. Isabela Almeida salientou ainda que pretende ver a escola com o maior número de salas para satisfazer a demanda. Temos quatro salinhas e pretendemos ter mais para abrigar mais alunos. Seria de bom agrado se aparecesse um apoio social, de maneira a comaltar essa dificuldade que nós estamos a enfrentar. Descontentes com a realidade que vivem diariamente, os alunos apelam ao governo no sentido de ver esta situação resolvida. O governo, eu quero que aumentem as carteiras e metam o chão em direitário à sala. O governo gostaria que na minha escola tivesse mais carteiras na sala de aula. Chão, luz, água. A escola primária 6085 foi construída pela antiga comissão de moradores deste bairro. Lembrar que esta escola é a única da comunidade de Santa Paciência, composta por apenas quatro salas de aulas e cada turma alberga mais de 40 alunos. Os professores do ensino universitário voltaram a paralisar as atividades desde segunda-feira a nove, devido à falta de entendimento entre o sindicato dos professores universitários e o governo angolano. Numa ronda feita pela TV Uragá, nas mais diversas faculdades da Universidade Agostinho Neto, na faculdade de Letras, constatou-se a ausência de aulas, mas com alguma afluência de estudantes nos corredores que mostraram-se solidários com os professores. Corroboro também com a ideia de professores paralisarem realmente as aulas, porque pelo trabalho que eles têm emprestado, pelo salário que têm oferido, creio que não é justo. Nós, como estudantes, saímos a perder e muito, não só os estudantes do país em geral. Esperávamos que essa situação fosse resolvida nesse espaço de tempos que os professores tiraram para que fosse resolvida, infelizmente não foi. Se calhar devem estar a pensar mal dos professores, mas eles têm os seus motivos. Por outro lado, os estudantes dizem ver os seus objetivos acadêmicos a serem adiados devido às constantes paralisações das aulas. A paralisação é preocupante, na medida em que as expectativas dos estudantes ficam frustradas, porque nós viemos preparados, conscientes de que vamos terminar o desafio que começamos e, infelizmente, o comunicado que encontramos é este. Certamente o sentimento aqui é de desânimo. A greve dos professores do ensino superior tem nos afetado de diversas formas. Nós estamos muito descontentes, porque isso frustra os nossos planos. Muitos perderam oportunidades de trabalho. Bolsas para o exterior ficaram anuladas por causa disto tudo. Atendendo o programa curricular que, de acordo com os acadêmicos, já foi atropelado, os estudantes apelam ao governo angolano uma pronta resolução. O que me preocupa, é muito triste, mas isso tem a ver com o nosso governo. Porque se nós tivermos um governo sério, seriamente, como os outros países, isso é simples. As coisas já devem ser resolvidas a base de casos, porque daqui a bocado o ano letivo termina. Agora, não sabemos se vai arrancar quando. Gostaria de pedir aos órgãos que tutelam a mesma área para que velassem por isso. Vai o Covid, vai essa situação que nós estamos a viver da paralisação. Muita matéria é as provas que nós estamos a perder. Então, peço encarecidamente aos órgãos que velam por esta área para que consigam superar isso o mais rápido possível. Os problemas só não estão a ser resolvidos, porque a ministra é alguém muito arrogante. O aumento salarial, entre outros pontos que constam no caderno reivindicativo, estão na base do não entendimento nas negociações entre o sindicato dos professores e o governo angolano. Os docentes pretendem um salário a quase equivalente a 5 mil dólares norte-americanos. E na escola 3030, no município do Kazenga, aqui em Luanda, o risco que correm os alunos ao atravessarem a estrada tem sido um motivo de preocupação para os encarregados de educação. Atenção às imagens. Este é o cenário enfrentado pelos alunos da escola primária número 3030, conhecida como escola 15 do município do Kazenga, em Luanda. Estes alunos fazem a travessia diariamente nessas condições por falta de passadeira. Segundo Margarida Pontes, encarregada de educação, lamenta a situação e diz que a falta de agentes reguladores de trânsito tem sido um perigo para os alunos. Tem que ter mesmo muito trânsito todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, que são os dias habituais que os alunos vêm para a escola. Porque vimos que é um perigo mesmo. Eu tenho notado que tem dias que não tem tido trânsito na estrada. Então, me dificulta mesmo vindo, trazendo os alunos para a escola. De acordo com o Jofre da Conceição, professor desta escola, afirma que a administração local já tem conhecimento da situação e deram como solução o destacamento policial. Não temos passadeira sim, mas temos quebra-molas. Os quebra-molas, até certo ponto, têm ajudado muito no abrandamento da circulação do trânsito, das viaturas. A Polícia Nacional tem feito o seu papel. destacam homens aqui no terreno para poderem ajudar na travessia dos meninos que saem de casa para a escola. Salientar que a direção da escola solicitou a administração local para resolver a situação. Esta, por sua vez, implementou o quebra-mola para minimizar o perigo que estes alunos têm enfrentado. E ainda sobre riscos que correm os alunos, o elevado índice de criminalidade no bairro Chimuco tem preocupado os alunos da escola 5113, no distrito da Estalagem Viana. Em Angola, a qualidade do ensino ainda continua a constituir preocupação da sociedade. Desta parte, com o aumento da criminalidade resistada nos últimos tempos, os alunos não têm sido poupados das ações dos mausfeitores, como nos contam estes alunos da escola primária e secundária número 5113, situado no bairro do Chimuco, distrito da Estalagem, município de Viana, em Luanda. Tem muita delinquência, muitos milhares que nos assaltam. Há até alunos que têm medo de chegar na escola porque têm medo dos meninos que vivem ao lado da escola porque vão ser assaltados. Antes de ontem, um menino aquele assaltado, ele mandaram tirar os calçados, levaram. Tem mãe, tem pais que não têm condições de ficar toda hora a comprar. Você vem com o livro, te recebeu os livros, tá mal. Nós precisamos de uma escola daqui próxima. Segundo estes alunos, as atuações dos marginais têm sido recorrentes. Desesperados, os alunos clamam por policiamento na zona e brigada escolar. Muitas vezes os alunos chegam a ser assaltados, recebendo telefone. Também uma vez já escaparam a mim assaltar, mas eu estava com um colega, tivemos de correr mesmo. Eu gostaria que houvesse mais proteção aqui, visto que a polícia está bem próximo, então fica feio, a polícia está aí, os alunos passam perigo. Tem que ter mais assistência aqui fora conosco, porque fica muito mole, não veio na escola, não voltou em casa porque foi esfaqueado por causa de um caderno, de 50 coisas. Tem como se pôr a brigada escolar aqui, bem próximo, porque até quando há criminalidade aqui próximo, não tem como nós respondermos, não temos a quem recorrer. Até o diretor é vítima deles. E o diretor dentro da instituição é como a força maior. Nós, ao lado deles, nos sentimos protegidos, mas vê que ele também é uma vítima, como é que nós vamos nos sentir? É como se nós fôssemos ovelhas sem pastor. Só para se ter noção do perigo que estes alunos têm que enfrentar diariamente, no decorrer da nossa reportagem presenciamos a repreensão deste jovem. Segundo o depoimento escolhido dos alunos, trata-se de um suposto miliante que tem rondado a zona. O marginal, segundo os alunos, tem-os interpelado e obrigando-os a dar dinheiro. Caso não tiverem, são retirados seus pretensos, causando medo nesta comunidade estudantil. E os alunos do Instituto Médio Politécnico Aldalara reclamam da falta de professores nas diversas disciplinas-chave. Certos problemas que se verificam no nosso ensino, propriamente no ensino médio que vem que se está, que é a minha zona, problemas esses que nos afligem, que é a falta de segurança, discriminação por parte dos professores, falta de estágio profissional e laboratórios nas instituições públicas. A escola está em questões precárias, digamos assim, para o Instituto Médio Politécnico, está tudo estragado, como dizem na gíria, e é complicado ter que falar, repetir, sobre isso, porque nós temos falta de professores, falta de laboratórios, falta praticamente tudo. Até sofremos discriminação aqui na escola, praticamente, é que nós não nos ofereçamos uma condição boa para estudar e nos expõe um conjunto de regras que não tem nada a ver com o nosso ensino. Eu, na FAO, vou fazer arquitetura e urbanismo. Para o meu curso, o que eu quero fazer, a disciplina essencial é desenho de projeto. Desenho de projeto, eu praticamente não estou a aprender quase nada nessa disciplina. Tínhamos falado com o diretor, o coordenador do curso, ele disse que trocariam de professores, mas até agora nada. Por exemplo, nós, como estudantes de informática, não estudamos em laboratório apropriado, nós estudamos nas salas, na qual os professores utilizam os próprios computadores dos estudantes para fazer apresentações. E sobre este assunto e outros, o presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira, em entrevista no programa Outra Face da Moeda, da TV ORAH, lamentou os diversos problemas existentes nas escolas do país. Olha, nós recebemos tantas denúncias dos estudantes, uma mais caricata que a outra, outra mais burra que a outra, quer dizer, não sabemos se estamos num país ou numa selva. Alguns estudantes do curso de engenharia tiveram que fazer manifestação na Universidade da Agostinete, no campo. Por quê? Porque eles fizeram o primeiro ano de engenharia e falta sete professores. Eles não conseguem passar para o segundo ano, o professor não consegue dizer se eles vão ou ficam, mas falta sete professores. O reitor diz-nos, que já escreveu para a ministra, a ministra não dá as pessoas até hoje, e muitos deles são bolseiros, quer dizer, há uma desorganização no ensino em Angola. Mas esses indivíduos não estão preocupados, tu podes escrever para eles, a pressão pública eles resolvem, mas tu mostra que eles estão a resolver mesmo por pressão, eles não têm nenhuma sensibilidade, eles não estão preocupados com isso. Eles, os filhos deles estão na Europa, os filhos deles estão em grandes universidades, Oxford, estão nas grandes universidades, depois vêm para aqui, recebem, é que boa parte de governar, mandam os filhos para a Europa, estudam na Europa, eles mandam para aqui depois de dar um cargo público. Eles não têm sensibilidade, não conhecem o Rageu, não conhecem o Kazenga, não conhecem o Marçal, não conhecem aqui, ele não conhece Angola, ele estudou na Europa, viveu na Europa, depois ele não consegue ministrar as coisas como angular, não tem nenhum sentimento por essa pátria. Nós que vivemos aqui, temos três vezes mais sentimento de quem cresceu e fez a vida fora. Então, nós temos esse problema de nota, esse cotidinho escrivão. Os outros que fizeram engenharia na Rússia, na Filanda, na Escócia, estavam a pensar fazer robô, estavam a pensar ir para a Lua, brincar na Lua, fazer condomínio, fazer casa na Lua. Nós estamos a discutir nota da praça no sistema. Nós estamos a discutir ainda quadro, nós estamos a discutir o quadro, mas não tem papel higiênico. Nós visitamos as escolas, fomos visitar as escolas no Kazenga e pedimos para abrir o laboratório. Abriram o laboratório. Os computadores não funcionavam e nós questionamos porque, quer dizer ou não, eles vieram, inauguraram computadores novos. À noite, você vê como é que são bandidos. Na casa da noite da nova hora, voltaram com uma carrinha, recolheram todos os computadores novos, deixaram os computadores antigos e levaram, foram embora. Quer dizer, como é que eles escrevam? Há situações aqui em Angola, que é mesmo novela. Os indivíduos colocaram essa parte do ar-condicionado e lá fora não tinha o motor. Quando eles gravaram, ficava, parece que a cerveza já estava funcionando, lá fora não tinha, a parte mais importante não estava. Mas quando chegamos lá, eu achei aquilo um absurdo. Eu me ensinava o dedo, então eu disse, não, esse é o computador carinho. Levaram a noite, levaram, vieram, inauguraram com isso. À noite, agora vieram com a polícia, levaram tudo de novo. O ar-condicionado, e o ar-condicionado disseram, não, eles só meteram essa parte aqui, o motor lá eles não meteram. Quer dizer, esses indivíduos, não dá para ter conversa com esses indivíduos. E nós decidimos escrever para a Procuradoria, escrever para o Presidente da República. Escrevemos. Duas semanas depois, meteram 12 ar-condicionados, voltaram a meter os computadores que eles levaram, não sei se levaram aonde, e aquilo começou a funcionar. Quer dizer, para aqueles indivíduos, não sei, são bandidos, não para ir sério. Eles têm que estar na cadeia. Está sim concluída a edição número 1 do Radar Escolar, e nós prometemos voltar na próxima semana. Até lá, fique bem. Em relação aos cortes de banho, entrei e ouvi que aquilo não tem condições. Falta de segurança. Tem muita delinquência. Muitos milhares que nos assaltam. Estimula das sete. Temos que esperar até as dez a seis para assistir uma aula em que o professor aparece quando quero. Tem alguns professores que não entram mesmo na sala. Se eles vêm a passar e não entram na sala, é muito normal isso. É numa cara. Melhor que encolhendo fruto, sem saber o que é plantar. O problema não está sendo resolvido, porque a ministra é alguém muito arrogante. Estão levando à loucura o país que a gente ama.